Olá, olá! Tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar aqui no Equador das Coisas. Eu estava há um tempo querendo trazer comentários sobre este livro aqui. Finalmente estou aqui. O livro é Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição, A Religiosidade no Final da Idade Média, As Beguinas e Margarida Porete. É um livro da Ruth Salviano Almeida. Eu estou com a edição de 2011 da editora Agnos. Eu descobri esse livro numa noite em que o YouTube me indicou um vídeo, uma aula da professora Lucelena Galvão. Eu vou pedir para o Germano colocar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir. E eu lembro assim que foi muito impactante para mim. Eu nunca tinha escutado falar sobre as beguinas, né? Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E a maneira como ela explica e tudo mais me comoveu, sabe? Eu fiquei muito arrepiada, eu fiquei emocionada ouvindo essa aula. E aí senti necessidade, claro, de me aprofundar. E aí na mesma hora eu já encomendei o livro para ler. Esse é um livro de uma riqueza histórica imensa. Ele traz aqui, além de figuras com referências dessa época. Então, é bem vasto a questão das pinturas e da... Por exemplo, as vestes das mulheres no final da Idade Média. Então, elas usavam esses chapéus e depilavam a testa, tá? Então, a gente tem aqui uma figura mostrando como era essa moda da época. É um livro que traz muitas citações de autores da época também. Então, é um livro com valor histórico imenso, tá? É... A construção dele é a seguinte. Ele traz, então, um panorama do papel feminino no final da Idade Média. Então, a mulher como... O papel feminino e o que se esperava mesmo dela, tá? Até traz manuais, né? De como a mulher deveria se portar nessa época, enfim. A mulher como esposa e, finalmente, a espiritualidade feminina. Deixa eu até discorrer um pouco mais sobre isso. É... Eu tenho uma... Uma separada aqui nas coisas, tá? Então, por exemplo, na parte que fala aqui sobre o papel da mulher, né? Na sociedade como um todo, existiam normas, né? De gestualidade feminina, enfim. E tem aqui um texto. Conselhos de Bertoldo de Rengesburgo às Mulheres de 1220. E aí, traz um texto que fala assim. Eu acho curioso ler, tá? Vós, mulheres, sois toda ternura e ides à igreja mais do que os homens. E muitas de vós seriam salvas se não fosse apenas uma armadilha. Vós, dedicais ao vestuário todo o vosso tempo a fim de conquistar o elogio dos homens. Muitas de vós pagam à costureira uma importância equivalente ao custo do próprio tecido. Desejais que o vosso vestido tenha enchimento nos ombros e pregas nas bordas. Não basta exibirdes o vosso orgulho com ele. Ainda é preciso submeter aos vossos pés a um tormento sem fim. Vós vos preocupais muito com os véus, adornando-os com fios de ouro. Despendeis na feitura de um bons pares de meses. E isso representa um trabalho pecaminoso e unicamente para que os homens possam elogiar o vosso vestuário. Ó, que beleza! Já se viu por acaso um vestido mais bonito? Mas, irmão Bertoldo, dizeis vós. Nós nos vestimos assim tão somente por causa de nossos maridos. Para que eles olhem menos para outras mulheres. Não é verdade, crede-me. Se vosso marido for de fato uma bela alma, haveria de proferir a vossa casta conversa a ver os vossos adornos exteriores. E vós, homens, podereis dar paradeiro a isso, combatendo com galhardia. Primeiro, com boas palavras, e se as mulheres se mostrarem teimosas, recorrei a processos mais fortes. Arrancar-lhes o véu da cabeça, mesmo que com ele saiam alguns fios de cabelo, e jogar-lhe no fogo. Fazer isso três, quatro ou mais vezes, no fim, elas acabarão desistindo de usá-lo. Eu achei, quando eu estava lendo esse livro, interessante. Eu que lido muito com a questão do sagrado feminino, escuto muitas mulheres. É interessante ler esses textos de época e perceber neles alguns detalhes que ainda fazem parte da nossa construção social. Então, a vaidade feminina, o quanto homens ainda se sentem donos de suas mulheres, a própria questão de posse e até de uma violência, de uma submissão. Quer dizer, a gente pode perceber que coisas que ainda fazem parte da nossa sociedade hoje, vem aí e traz essa memória. A gente tem essa memória na nossa história. Então, quando a gente lê um livro sobre isso, a gente tem acesso também ao inconsciente coletivo. E muitas coisas se explicam, sabe? Tem a parte da mulher como esposa. E eu achei interessante... Deixa eu pegar aqui... O casamento não era algo romântico, não era algo feito por amor, era uma conveniência. E aí, no século XII, São Jerônimo afirmava que... Para com a mulher de outrem, todo amor é infame. Para com a sua, todo amor deve ser comedido. É adúltero aquele que ama com demasiado ardor a própria esposa. Olhem que interessante. E aí, a gente tem aqui, no século XII, vários direcionamentos em relação ao casamento. Inclusive, o livro traz aqui o Manual do Menager, que foi um homem que escreveu um manual para a esposa dele, que era muito mais nova e que, segundo ele, precisava dessa orientação. Então, ele trouxe aqui, ele traz os deveres morais e religiosos da mulher, né? O que ele esperava da esposa dele. Ele traz os deveres domésticos e até a necessidade da mulher saber fazer aí, participar de passatempos aritméticos, jogos de salão, para entreter esse homem, né? Ele escreve também sobre a rotina dessa esposa. Então, existe um passo a passo mesmo do dia a dia que essa mulher deveria seguir, né? Então, com riqueza de detalhes. Então, por exemplo, né? Por exemplo, não, que é o que está escrito aqui. Está escrito aqui. A mulher, então, levanta-se mais cedo do que costumavam levantar as damas da época, lava-se as mãos e o rosto, faz suas orações, veste-se com cuidado, vai à missa, retira-se da igreja depois de se confessar, regressa à sua casa, verifica o trabalho dos servos e, assim, uma lista do que a mulher deveria fazer ali no dia a dia dela para cumprir muito bem o seu dever como esposa. Então, assim, a gente tem um panorama bastante rico, tá? Em detalhes mesmo, né? É sobre o papel da mulher naquele tempo, tá? E, de novo, né? É interessante observar o quanto disso ainda resta no inconsciente coletivo, né? Bom, depois o livro, ele entra aqui na parte da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade feminina. A gente sabe, né? Que a mulher não tinha, então, muito espaço nesse mundo espiritual, né? Em termos, imagina, na igreja e tudo mais. Mas, no final da Idade Média, algumas mulheres começaram a aparecer nesse cenário, tá? E até receberam o apoio de alguns teólogos, enfim. Claro, né? Era um movimento muito revolucionário, mas isso acontecia, tá? Essas mulheres existiram, tá? E aí, o livro traz, né? Essas mulheres que insistiram em aprenderem a ler, a escrever. E aí, elas escreviam muito e se expressavam muito a partir da poesia. Muito, assim, um uso, né? Sempre era Deus, sempre era Cristo. E elas conseguiram algum espaço nessa área a partir, especialmente, desse modo de expressão, tá? Mesmo estando numa sociedade que condenava isso, sim, muito fortemente. Tanto é que muitas foram pra fogueira, né? Eu gostaria aqui de citar, tá? Eu posso até falar alguns nomes errados, né? Enfim, não sei muito como pronuncia. Mas eu queria citar cada uma dessas mulheres que estão aqui pra honrá-las mesmo, tá? É a que fala, né? Principais místicas do período. Olha, o livro fala assim. As mulheres místicas ensinaram, pelos seus escritos, uma vida espiritual de contato direto com Deus. Percebe-se a inspiração da poesia de amor da mesma época, pois sua mística inspirou-se na poesia amorosa, assim como os amigos se inspiraram no Cântico dos Cânticos. A relação com Deus é puro amor cantada à maneira do amor humano. Pelo caminho místico, pretendem ter acesso à familiaridade com Deus, amor, amante, amado. E aí o livro cita Margarida Ebner, Matilde de Magdeburgo, E o de Garda de Bingen, Bingen, não sei, Bingen, é... Radewish de Brabant, é... Marjorie Kemp, E aí, esse capítulo se conclui introduzindo a história de Margarete Poretti, né? E aí vamos lá. Então assim, o livro é muito extenso, tá? Ele é muito profundo, muito rico em detalhes, né? É... Até chegar no... No que é o centro do livro, que é falar aí sobre as beguinas, tá? É... Que foi uma grande descoberta pra mim. As beguinas eram mulheres que se juntavam, né? E moravam em vilas, tá? Era uma... Então eram vilas de mulheres. Há muitas delas vindas, assim, de... De famílias mais ricas mesmo, então eram mulheres mais cultas, que tinham acesso, né? À educação. Então elas liam, escreviam. E eram mulheres que não desejavam... É... Serem freiras, né? Porque isso era um caminho natural pra mulher. Que não quisesse se casar, a mulher virava freira, né? Mas existia aí esse meio do caminho que eu só descobri com este livro. Que é o... O caminho das beguinas. Então eram mulheres cultas e livres que viviam nessas vilas. Às vezes até viviam ali com a própria família e só serviam a sociedade nesses lugares, né? E eram mulheres, então, que tinham uma promessa, não era voto, mas era promessa de pobreza, né? E de servir aos mais vulneráveis, inclusive prostitutas, leprosos, que eram muito discriminados na época, tá? E eram mulheres que passavam a vida pra isso, né? Elas serviam a isso, serviam aos vulneráveis e serviam aos estudos das escrituras e serviam também ao se desenvolver intelectualmente, escreverem e terem aí suas obras, né? De alguma forma, tá? Elas eram chamadas aqui, no livro se chama Mestras da Vida e Artesães da Alma, o que eu achei bem lindo. E aí o livro conta, né? Sobre a origem do nome, a origem do movimento, o estilo de vida dessas mulheres. Mestras da Vida e Artesães da Vida e Artesães da Vida, tem um subtítulo que fala Meninas, pastoras do rebanho sem pastor. Então, quer dizer, aqui é um coletivo muito revolucionário pra época, né? Imagina, mulheres livres vivendo juntas, sem uma liderança masculina, né? Eram realmente mulheres ousadas, né? E importantíssimas pra construção da nossa sociedade, né? Claro, né? Que esse movimento foi perseguido, né? E aí a conclusão desse capítulo fala assim, no século XVIII, muitas medidas foram tomadas pra refriar as beguinas, contudo, no século XX, elas ainda viviam na Bélgica. Então, foi um movimento que resistiu muito, né? E eu dei uma pesquisada, ainda existem esses lugares, né? Essas vilas, tá? Então, interessante, né? E aí, depois o livro vai, então, se ater à história de Margarida de Porretti, que foi uma beguina que não tinha uma residência fixa. Ela foi chamada de Beguina Itinerante, tá? Uma mulher que escreveu, então, ficou muito famosa por ter escrito O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, que permanecem somente na vontade do desejo e do amor. O livro tá aqui também, esse aqui da editora Vozes, tá? Eu não vou falar em detalhes sobre esse livro. É um livro bastante difícil de ler, tá? Porque a linguagem dele é antiga, né? Então, assim, ler poesia já não é uma coisa tão simples muitas vezes, né? Se a linguagem for muito rebuscada, imaginem, então, o que é esse livro profundo desse jeito e antigo desse jeito, né? Mas eu quero falar aqui sobre sobre esse trabalho, né? Que ela fez, que foi esse trabalho que resistiu. Magritte, ela foi queimada com esse livro na mão e ele está aqui na minha mão, né? Vocês imaginem isso. O livro, essa mulher, ela foi ela foi condenada em 1310, se eu não me engano, com esse livro na mão quer dizer, tentaram acabar com essa obra e não conseguiram. Estamos falando sobre isso aqui hoje em 2023. Olha que forte isso, né? Que potente que é esse trabalho. Bom, ela escreveu esse livro que é um livro de contato direto com o divino. Mas existiu um erro neste livro de acordo com os inquisidores, né? O livro, ele sugere que o homem pode salvar a si mesmo a partir da sua fé, né? E isso vai ir contra as regras e os preceitos da época, enfim, né? E foi essa parte que foi perseguida. vamos dizer assim. Bom, é... Margarite, ela teve uma postura, tá? De não... De não aceitar... porque assim, né? Ela poderia não ter sido condenada a fogueira se ela tivesse, de repente, afirmado coisas que pediam para ela afirmar e ela não fez, tá? Ela teve a postura no tribunal de ficar em silêncio o tempo inteiro, que é o que sugere a própria obra dela, né? Aqui, a gente tem... Ela fala assim na poesia, tá? Olha que interessante, ela seguiu isso durante o tribunal, tá? Durante o julgamento dela, né? Ela diz assim, a herança dessa alma é a perfeita liberdade. Cada uma de suas partes tem o seu brasão de nobreza. Ela não responde a ninguém, a menos que queira. Se ele não é de sua linhagem, pois um nobre não se digna a responder a um vilão que o chama ou o convida ao campo de batalha. Portanto, quem chama uma tal alma não a encontra. Seus inimigos não conseguem dela nenhuma resposta. É muito forte, né? Você imagina uma mulher ali naquela época sendo condenada a fogueira. É seguindo esse preceito, essa ideia que ela mesma escreveu de não responder ao inimigo. Foi o que ela fez. E o que que acontece? Ela se tornou muito famosa muito pelo livro e pela postura dela diante do julgamento. Ela foi condenada e aí aqui tem o e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto